How far can we get if we sell a little bit high? Rab e Nubá se abraçam emocionados. Rab e Nubá se abraçam emocionados. Tobias e Kemuel criticam a vestimenta de Samara no casamento de Aniel. Leia se sente desconfortável com a pergunta da filha sobre o passado de Aruna. Josué ajuda Aruna a pegar frutas e pinta um clima entre eles. Leia grita pela filha de criação e atrapalha o momento romântico. Samara finge estar agradecida. Aruna começa a pensar em Josué. Samara e Leia estranham a distração da moça. Tibá chega à estalagem. Ele procura por Rab, mas acaba adormecendo na cama. A meretriz alerta Nubá e os lagartos gusmentos sobre a nova ordem do rei. Ela retorna ao prostíbulo e confessa Tibá que foi procurar pelo irmão. Salmão a chama por Josué e dá-do a calma. Rab implora pelo apoio de Tibá, mas o comandante se recusa a ajudar Nubá. Salmão pede para Lila dar um recado a Josué. Aralto anuncia a nova ordem do rei para todos na cidade. Lila vai até a tenda de Josué para dar o recado de Salmão. Ela diz que seu irmão avisou sobre a existência de um traidor entre os hebreus. Acã permanece à frente da tenda hospital. Melquias delira e começa a gritar. Acã e Gibá se preocupam e decidem entrar na tenda de Darda. Eles abraçam Melquias, que diz ter um traidor no acampamento. Acã se mostra preocupado. Em Jericó, os soldados capturam todos os meninos com a mesma idade de Nubá. Legenda Adriana Zanotto